Boa tarde meus amigos, que a luz de Deus e do seu Filho Jesus possam envolver os nossos corações nesse momento. Nesta tarde, onde o verbo amar é conjugado e vivenciado, aqui nos reunimos em nome do sagrado, em nome desse sentimento que cremos, nada de nós dadas com todas as demais virtudes. E nesse momento, desenvolve com a sua ternura e com a sua alegria. É tudo que existe, onde não tem a sua beleza, eu vejo a sua face, e eu vou sobreviver. Música 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 Meu amor, hoje aqui... Na frente, você, amigos e familiares, que nós dois amamos muito. Queria fazer meu voto a você, ao nosso amor, a celebração desse momento tão importante pra gente, que a gente esperou tanto pra acontecer. Um voto pra te amar, proteger, acalentar, pro resto da minha vida. Estamos juntos há um pouco mais de 10 anos, nossa querida celebrante foi bem enfática, Mas, quando estamos felizes, curtindo a vida, passou muito rápido, né? Então, 10 anos que você não tem, talvez, ideia de quanta luz, felicidade, leveza e alegria você trouxe à minha vida. Hoje, eu não consigo e nem quero imaginar uma vida onde eu não tenha você ao meu lado todos os dias. Você tem uma paixão pela vida única, absolutamente admirável como você encara seu dia-a-dia, sua rotina, e estar ao seu lado presenciando isso me fortalece e me contagia em um nível que é um... Só posso dizer que é um grande privilégio estar acompanhando essa jornada. Você é espontânea, verdadeira em relação às suas emoções, mas, ao mesmo tempo, guiada por muita bondade, muito senso de justiça e uma profunda, profunda, profunda generosidade. Enfim, você, sua alegria, sua presença, são contagiantes, e a felicidade que você traz para a minha vida, pelo meu dia-a-dia, é algo que eu sou eternamente grato a Deus e a você, por tudo que a gente passa junto. Nós temos personalidades diferentes e, claro, é o que torna a nossa relação tão especial. Acho que você me desafia a ser uma pessoa melhor todos os dias, enxergar o mundo de forma diferente e sempre continuar crescendo. Você traz a tona que há de melhor em mim e, por isso, eu também sou eternamente grato. Hoje, aqui, nesse ambiente maravilhoso, com todos que a gente ama juntos e, principalmente, com você, eu quero que você saiba que eu me comprometo a estar com você a cada passo dessa jornada. Meu voto é sempre te amar, te apoiar, sempre fazê-la rir, fazê-la sorrir e estar sempre ao seu lado. Eu te amo hoje, eu te amo pra sempre. E estou honrado em ser seu parceiro de vida. Agora, oficialmente. Te amo. Eu te amo. O que não tem a sua beleza, eu vejo a sua face, e eu vou sobreviver Mystify, mystify me Mystify, mystify me Eternally wild with the power, to make every moment come alive All those stars that shine upon you, will ever kiss you every night All fields and misty streets are blue Almond Lux, that chill divine Some silky moment, goes on forever And we're leaving, yeah, we're leaving both hearts behind Mystify, mystify me Mystify, mystify me You're eternally wild with the power, to make every moment come alive All those stars that shine upon you, will ever kiss you every night Mystify, mystify me Mystify, mystify me Mystify, mystify me Mystify me Foram dois longos anos pra mim namorando a distância Vivíamos na ponte aérea Foram anos muito difíceis, mas que fizeram a gente aprender muito Nesses 730 dias, em todos Todos os dias, você me ligava pra saber como eu estava 10 horas da noite, pontualmente Nem que fosse pra dizer só uma boa noite Em uma outra fase, essa muito mais recente Você foi meu grande apoio Mudar de cidade nem sempre é fácil Mas com você do meu lado, a minha adaptação foi fichinha Obrigada por me impulsionar a sempre ir pra frente Eu poderia citar muitas coisas que você fez por mim nesse período Mas não poderia deixar de falar quantas vezes você me buscou no trabalho Me levou pra comer hambúrguer no ZDL Depois de um dia estressante Escutando eu falar horas e horas Bem, foram muitas vezes, né? E hoje você sabe que eu gosto muito mais de hambúrguer do que eu gosto de flores Suas atitudes sempre me disseram muito mais do que as suas palavras E elas se repetiram muitas e muitas vezes na minha vida Amor, a minha admiração por você é muito grande Eu escolhi muito bem a pessoa pra passar o resto da minha vida Uma pessoa paciente Que me ensinou a ter mais tranquilidade E a levar a vida com um olhar um pouco mais calmo Sua dedicação com o trabalho me orgulha Você é um cara íntegro e honesto Uma pessoa muito generosa Muito leal com a família e com os amigos E esses amigos que eu também ganhei de tabela Você é um pai de Pet, pai da Martina Muito babão Preocupado, protetor e carinhoso E bom, nessa jornada Nós não estamos sozinhos Mas pessoas essenciais fizeram parte disso E eu gostaria muito de agradecer aqui Primeiro, uma homenagem à mulher que me criou Mãe, chegar até aqui representa muito pra gente Você como mãe solo Passou por muitas dificuldades e preconceitos Fez de tudo pra me dar as melhores condições de vida E oportunidades pra eu crescer Muitas vezes foi chamada de Capitão Nascimento Mas eu sei que você se vestiu da sua amadura Pra conseguir vencer as batalhas que apareciam Por dentro sempre teve o coração puro e de muito amor Sempre querendo o meu bem Vamos comemorar muito, mãe Deu tudo certo Hoje eu reconheço o quão foi difícil E dou muito mais valor a tudo que você fez por mim Você é vencedora E eu tenho muito orgulho de você Não tenho palavras pra agradecer tudo que você fez por mim Além da minha mãe Uma pessoa por trás também foi muito importante Vó, todo mundo que me conhece sabe de você As melhores comidas do mundo Quantas vezes me buscava na escola Porque minha mãe precisava trabalhar até as 10 horas da noite Quantas vezes você me aconselhou quando o mundo parecia acabar Seu suporte foi fundamental E meu amor por você era imenso Você é uma referência pra mim Obrigada por tudo Eu quero agradecer também a família que eu ganhei A minha sogra, pessoa ímpar Desde o primeiro dia que eu conheci E me trata como se eu fosse da família Obrigada por estender a mão quando eu mais precisei Não tenho palavras pra agradecer Pro que você representa pra mim Obrigada também ao meu sogro Por me acolher sempre Por toda atenção e por todo cuidado Eu já não lembro o que era da minha vida antes de você Construímos um caminho muito lindo juntos De pedras bem sedimentadas Sendo o ombro um do ombro Sinto que a nossa família já começou desde o primeiro sim Eu me sinto segura e confiante ao seu lado Estarei sempre do seu lado Apoiando você e todos os seus sonhos Eles também são meus Obrigada por topar viver essa vida louca e maravilhosa comigo Vamos pra mais uma década juntos? Te amo We could live For a thousand years But if I hurt you I'd make wine If I melt tears I told you That we could fly Cause we all have wings Cause we all have wings But some of us Don't know why I was standing You were there Two worlds colliding And they could never And they could never Tear us apart I was scared I was scared I was scared Olá pessoal, boa tarde. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Giovana, eu sou prima-irmã da Camila e a partir de agora é a prima-irmã do Otto também, oficialmente. A Camila me viu nascer, a Camila e o Otto me viram crescer e hoje eu tenho a grande honra e a imensa alegria de vir aqui e falar um pouquinho da história deles pra vocês. Enquanto eu pensava sobre o que eu queria falar, a primeira palavra que veio na minha mente foi amor. Simples assim e de uma forma muito clichê, eu confesso. Mas o que seria o casamento se não uma grande celebração do amor? Então eu decidi falar mesmo sobre o amor, essa palavra curta, mas com tantos significados e que se manifesta e se concretiza da mais variadas formas possíveis. O amor não tem uma definição fechada porque ele é uma construção. Cada casal vive o amor de uma forma única. E a verdade é que existem infinitas formas de se viver o amor. O amor é como um prédio em eterna construção. E cada andar representa uma faceta diferente desse amor. Cumplicidade, parceria, respeito, admiração, perdão, empatia, sinceridade, amizade e tantas outras características. Os andares do prédio amor, eles são praticamente infinitos. E eles dependem muito do que cada casal constrói. Mas duas coisas nisso tudo são muito certas. A primeira é que a qualidade da construção desse prédio depende necessariamente do empenho diário que cada um coloca. E a segunda é que são os primeiros andares que sustentam o prédio. Por isso, se eles racham, o prédio inteiro desaba. Então eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco para vocês sobre o porquê o amor da Camila e do Otto é tão especial. Quando eu olho para vocês dois, eu vejo algo simplesmente extraordinário. Eu vejo um arranha-céu, que não é só lindo por fora, mas extremamente aconchegante por dentro. Eu vejo muitos andares, todos bem construídos, com os melhores materiais possíveis, muito bem mobiliados e muito bem decorados. Eu vejo uma base de sustentação forte. Os primeiros andares já mostram a beleza da estrutura que vocês construíram ao longo desses últimos dez anos. Honestidade, respeito e muita cumplicidade. Eu vejo um amor que enfrentou uma mudança de estado, que enfrentou anos de distância, muitas idas e vindas e vários meses de isolamento durante uma pandemia. Um amor que foi verdadeiramente resiliente, um amor que cresce e amadurece constantemente. Eu imagino que o dia a dia de vocês não seja fácil, mas o amor é uma escolha diária. E é assim que eu enxergo o amor de vocês, porque diariamente vocês escolhem um ao outro. Escolhem acolher ao invés de brigar, escolhem escutar ao invés de discutir e escolhem se importar ao invés de ignorar. E isso é tão bonito, mas tão bonito, porque por mais difícil que os dias sejam, a escolha de vocês representa tudo. Porque no final das contas, amar é sobre se dedicar. E convivendo com vocês, eu aprendi que o amor é leve, que ele te preenche, que ele te conforta, que ele é realmente uma mistura caótica de emoção e calmaria. Quase uma montanha russa em eterno movimento. Amor é trazer luz, é trazer alegria, é trazer cola e é ser porto seguro. Amor é sobre cuidar nos mínimos detalhes. Amor é sobre tomar café da manhã juntos, é sobre sair final de semana juntos, é sobre ficar em casa juntos, é sobre sonhar em conjunto e é sobre estar presente. Se o Otto precisa, a Camila está lá. Se a Camila precisa, o Otto está lá. E se a Camila e o Otto precisam, é a Martina quem está lá. Para alegrar o dia deles e mostrar que a felicidade está mesmo, sem sombra de dúvidas, nas pequenas coisas. Nos laços que criamos, nas amizades que construímos e no relacionamento que diariamente cultivamos. Eu gosto muito de uma frase do Pequeno Príncipe que diz assim, Só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Eu gosto dessa frase porque o essencial realmente não se compra, ele não se vê. Ele é sentido nas coisas pequenas do dia a dia. E é também exatamente nisso que ele mais se destaca. Vocês me mostraram que o amor é quase uma força da natureza. O amor cura, o amor salva, o amor fortalece, o amor transforma, o amor engrandece. O amor é conforto e é cuidado. E esse é o amor de vocês, que brilha aos nossos olhos, que nos acolhe, que nos encanta. E que hoje nos dá a certeza que é um amor bem vivido. Milo, olhando pra você agora, eu queria aproveitar esse momento, seu momento, pra te dizer que você é com toda certeza uma das mulheres mais admiráveis que eu conheço. Você sempre foi e sempre vai ser pelo resto da minha vida o meu modelo. Eternamente. Eu sempre te admirei. E sempre quis ser como você mesmo. E talvez seja assim por toda a nossa vida. Você é destemida. Você luta pelo que você acredita. Você defende quem precisa. Você acolhe quem te procura. Você respeita as diferenças. E você aconselha como ninguém. Você é incrível. E eu amo você com todo o meu coração. E fico muito feliz que você tenha encontrado alguém tão especial pra compartilhar a vida. Otto, eu sou muito grata por você e a Mila terem se encontrado. Eu sei que a sua timidez às vezes passa uma impressão diferente de quem você é. Mas quem verdadeiramente presta atenção consegue enxergar a pureza do seu coração. Eu vivo te perguntando como você consegue ser tão calmo convivendo com a pessoa mais agitada que eu conheço. Mas sabe o que eu descobri? Você é o ponto de equilíbrio da Camila. E ela é o seu. Vocês equilibram perfeitamente a balança. E é muito bonito ver como você é super protetor com ela e com a Martina. E ver o jeito que você olha pra ela. E eu te agradeço por fazer ela muito feliz. E pra finalizar, eu escrevi um poema bem curtinho que simboliza esse amor que eu enxergo em vocês. Ele começa bem assim. Todo amor bem vivido é um amor bem construído. E essa grande construção é a certeza de uma eterna dedicação. Em vocês eu vejo um amor resiliente. Vejo um amor que está disposto a enfrentar qualquer dificuldade de frente. Vejo um amor forte e seguro. Vejo um amor verdadeiramente puro. Vejo também muita admiração e respeito. Onde não há rachadura ou enxerto. Vejo um amor muito maduro. Um amor verdadeiramente puro. Vejo dificuldades e vejo superação. Assim como vejo cumplicidade e união. Um amor que não deixa espaço profuro. Um amor verdadeiramente puro. E dizem que arranha-céus são muito bonitos por fora. Que o olhar se assusta com tanta beleza sem demora. Mas se esquecem de falar do interior. Que brilha ainda mais os olhos pelo primor. E se o amor de vocês é como um arranha-céu. A construção é realmente eterna e longa como um véu. O céu é realmente infinito. E por isso não há nada mais bonito. Então que a felicidade acompanhe vocês em toda a trajetória. E que cada novo andar construído seja comemorado como uma grande vitória. Afinal, todo amor bem construído é um amor bem vivido. Muito obrigada pela honra de poder participar desse momento tão importante da vida de vocês. Eu amo muito vocês dois e espero que vocês continuem sendo muito felizes para sempre. Pelo poder que me confere o amor na qualidade de celebrante desta união. Eu desejo que sejam para sempre parceiros de estado. Cúmplices dessa jornada. Marido e mulher. Por favor, beijem-se. Palmas, por favor, meus amigos. 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 Palmas, por favor, meus amigos.